O Caderno Fim de Semana publica hoje uma matéria especial sobre a culinária indiana. A Avatara, especialista desta culinária, nos ensina como preparar o pastel Samosa, uma receita tipicamente indiana. Agora vou explicar como se faz o pastelzinho Samosa, cujo recheio é de queijo, ricota e ricota de caicó. Com cenoura, manteiga da terra para fazer o refogado, um pouco de shoyu, sal, passas. As passas devem ficar um pouco de molho antes da preparação, porque senão ela fica endurecida. O queijo ricota já picadinho, azeitona já picadinha, coentro, tomate picadinho. Faz de um o recheio com todos os ingredientes com exceção do queijo que vai no final. Feito o recheio no fogo em forma de refogado, põe no final as uvas passas e o queijo picadinho ou ralado. Depois dessa preparação está prontinha, deixa-se esfriar. Então a massa vem a ser apenas trigo com um pouco de manteiga e a mesma consistência da massa de pastel. Após oferecidos, nós podemos saborear e recebe o nome de praçada, que significa alimento purificado. Muito obrigada. Cante Hare Krishna e seja feliz.